Fala pessoal, o Fernando da Sports Cars do Brasil E olha o carro que eu tô hoje Um dos C2 esportivos mais vendidos Do Brasil atualmente Aqui na estética do Diego Loss Esse carro aqui tá configurado a uma cor espetacular Interior Silverstone Então fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra você E essa é a nova M3 Competition 2022 Configurado aí na cor vermelho Toronto Com interior Silverstone Eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes E olha a frente desse carro Foi muito polêmica quando lançou essa grade Confesso que até quando lançou eu achei um pouco estranho Mas olhando pessoalmente É bem impressionante Olha as curvas do carro, é muito bacana Então aqui tá a designação M3 Competition Esse aqui é um ano 2022 O carro é bem novo Recém chegou aqui no interior do Rio Grande do Sul Como vocês podem ver tem os faróis laser Com assinatura laser light da BMW Então são dois canhões de laser Com iluminação aí bem longa Com uns DRLs Olha o para-choque dianteiro Ele tem uns recortes bem legais Aqui tem uma entrada de ar Que sai lá do outro lado Sensor de acionamento dianteiro A grade inferior aqui com meia Como vocês podem ver aqui Tem o sensor de acionamento E esse aqui é o radar do piloto automático adaptativo Do ACC Símbolo da BMW Com a câmera frontal Aqui é onde tem engate para guincho E olha só Essa frente é muito espetacular O que vocês acham? Comentem aí para mim Um item muito legal também São esses dois vincos aqui no capô Olha só Dá uma esportividade animal para o carro Aqui na lateral Tem um sensor lateral para parque assist Então ela também tem auxílio de ré Ela estaciona sozinha em vagas A roda dianteira Um detalhe bem bacana Diamantado Com detalhe em preto Olha só Aqui é um aro 19 A medida do pneu 275, 35, 19 É um Michelin Pilot Sport 4S Com as pinças M E aqui está configurada na cor do veículo Também os discos perfurados e ventilados Aqui na lateral também A designação do modelo Uma M3 Competition 2022 Essa aqui é a carroceria G80 Para o pessoal que não entende muito Quando fala M3 G80 O G80 é o código da carroceria A anterior era a F80 E essa aqui é uma G80 Retrovisor também M No acabamento aqui Black Piano A câmera aí para o 360 A seta é de LED Todo detalhe em Black Piano As colunas aqui também no Black Piano E as molduras em volta Então olha só essa configuração Ficou muito bacana Esse vermelho Toronto Eu gosto bastante Aqui tem PPF nas conchas de porta Com a chave Keyless De presença E olha só a roda traseira Também o mesmo detalhe da dianteira Porém aqui era o 20 Então esse carro é igual ao 911 Na dianteira é 19 E na traseira é 20 É uma roda M Muito massa Medida do pneu 285 3020 Olha só E a largura Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Mas é um carro que tem A lateral muito larga Olha só Talvez aqui eu consiga mostrar no vídeo Mas pessoalmente dá para ver Que o carro é bem largo É muito legal Aqui então tem o outro sensor traseiro Para ela fazer a medida da vaga Para saber Manobrar sozinho Ela estaciona sozinho E olha essa traseira Lembra muito da 320 Amesport Porém A 320 não tem esse difusor Nem essas quatro saídas de escape Olha isso Vou mostrar um pouco mais abaixo Então aqui tem essa diferença do difusor Com as quatro saídas de escape É um carro muito bonito Olha só A largura dele Tem os sensores traseiros Também aqui tem a câmera de ré Com iluminação de placa em LED O detalhe da lanterna traseira É full LED Com escurecido dentro Então é muito legal Ela tem também Esse spoiler em black piano Olha só E um outro item interessante também Que é a M3 Competition Ela vem com o teto de carbono Para livre de peso E não vem com o teto solar E tem a antena famosa Shark Da BMW Mas olha só O valor da M3 Competition 2022 É em torno dos 800 mil reais Conforme a configuração E o mercado E aqui o famoso S58 Esse cofre do motor É belíssimo O motor aí 3.0 6 cilindros em linha Com a tecnologia Twin Power Turbo Geram 510 cavalos E 67 kgfm de torque Esse carro aqui 0 a 100 3.9 Original É um carro que pesa 1.730 kg Aproximadamente E o câmbio Um ZF8 Com a calibração da BMW Então é muito rápido Muito bem calibrado E para quem não está Satisfeito com essa potência E essa dinâmica do carro É possível fazer uma preparação Então um aumento de potência A ECU desse carro Que comanda o motor É bloqueada Mas tem solução Recomendo ao pessoal Da Pit Stop Shop É possível fazer estágio 2 Então é um piggyback Que vai alterar os parâmetros Da ECU Mid-pipe Downpipe Para mexer no escapamento E um fio esportivo Esse carro aí Dá para deixar com 660 cv E 85 kgfm de torque Imagina isso Com um motor Frontal E uma tração traseira Vira um monstro Bom, então Porta-mala Abertura elétrica Olha só O acabamento BMW Muito bem feito É bem espaçoso Tem mais 2 Porta-objetos laterais Aqui algumas ferramentas Esse carro não tem step E aqui abaixo Fica a bateria Fechamento Consigo fazer por aqui Olha só E vou mostrar um pouco Do interior agora Que é espetacular Então Esse é o interior Silverstone É um branco Claro Assim um giz Praticamente Com preto No interno E olha só Tudo soft touch Com as costuras em cinza Tem som Harman Kardon Assinado Tem iluminação ambiente Que eu vou mostrar depois Na multimídia Para vocês Olha só as maçanetas Porta-copos Aqui Iluminação nos pés Olha esses bancos Depois eu vou mostrar Para vocês Ele tem até iluminação Da signação M3 Os alto-falantes traseiros Todo forro de teto Preto Saída de ar Traseiro Aqui E com dois USB-C Então o carro Também tem isofix Para cadeirinha Um carro bem completo Dá uma olhada No interior Da M3 Competition 2022 Na porta dianteira Também Interior Silverstone Iluminação ambiente Sonda Harman Como eu tinha mostrado Aqui Designação M3 Competition O carro ainda está sujo Porque não foi Totalmente limpo Mas já vou mostrar Tudo para vocês Os bancos elétricos Com ajuste de lombar Então olha só Esses bancos São muito bonitos Com a designação M3 Aqui Iluminada Aqui também Os cintos M Performance Então com esses detalhes Aqui Que eu achei muito legal Combina também Com esse volante Olha só os detalhes aqui Na fibra de carbono Com as costuras Das cores da M Olha só Esse cockpit é fantástico Interno todo preto Como eu já tinha mostrado Deixa o carro Bem mais esportivo Pessoal Então essa é uma das chaves Da M3 Competition 2022 Infelizmente Ela está sem bateria Então não vou conseguir Ligar e mostrar para vocês Mas é igual A da X6M Competition 2022 Que eu já tenho um vídeo Aqui no canal Então se vocês Deem uma conferida Aqui eu consigo Trancar Destrancar o veículo Também tem um botão Coringa ali Que eu consigo configurar É uma chave aí Bem bacana Lembra muito um celular E esse é o cockpit Então Da M3 G80 Os retrovisores Com ponto cego Anti-ofuscante Eles escurecem Quando tem luminosidade Volante M Olha só Com os botões M1 e M2 Que eu consigo Deixar pré-configurado Depois eu vou mostrar Ali na multimídia Como é que funciona Volante com couro liso Uma ótima empunhadura O airbag aqui Costurado em couro Muito legal Aqui eu tenho todos os controles Do piloto automático adaptativo Que eu mostrei ali na grade Que é controle do som Olha os pedal shifts Também em carbono Ali com O menos em vermelho E o mais em vermelho Ali É um volante assim Muito esportivo Muito bacana Esse carro tem o Head-up display também Né Bem completo Esse painel digital Marcando até 330 O M3 ali Esse carro é bem novo Tem 4 mil quilômetros Eu consigo também alterar O painel Clicando no botão M Olha só Agora vai pro M3 Com o contagiro E o velocímetro digital No meio Nos lados ali Eu tenho as informações De combustível E de temperatura Aqui na lateral Todo o controle De iluminação Externa Né Então Dos faróis Tem farol alto Automático E aqui Todo o controle Do ar-condicionado Né Consigo alterar Aqui No modelo 23 Já sumiu Isso aqui E veio outro painel Também do carro Né Como eu mostrei Na 320M Sport Mas infelizmente A M3 23 Eu ainda não consegui Mostrar pra vocês Aqui controle De Rádio Né E olha só Esse interno Aqui também Com M3 Competition Em carbono Muito legal Controle de tração Aqui eu ativo A câmera 360 Olha só Consigo depois Alterar até Entre elas Tem os Sensores de estacionamento Olha aí Muito bacana Tem assistente De marcha ré Também Olha só Aqui eu consigo Alterar entre as Câmeras Até o carro É vermelho Muito legal Start stop Aqui é Pra ligar o veículo M-Mode Então eu consigo Deixa eu voltar aqui Se eu clicar em Home O M-Mode Aqui eu consigo Botar no modo Road Sport Ou o modo Track Que eu tenho que manter Pressionado Pra ativar Aí ó Esse sistema E-Drive Fica em repouso E ele avisa Que é pra não Utilizar em vias Públicas Então é apenas Para Circuito É bem legal Aqui tem o setup Do carro Então olha só Tudo que eu consigo Configurar O motor Consegui deixar No eficiente Esportivo Ou Sport Plus Chassi Toda a suspensão Confortável Esportivo Ou Sport Plus O volante Também Confortável No Sport O peso do volante Até o freio Nesse carro Dá pra alterar Entre o conforto E o Sport E aqui também Tem a configuração Do M-Traction Control Que é do controle De tração Que ele vai Limitar Ou seja Aqui tu consegue Deixa eu desativar Aqui pra mostrar pra vocês Consegue mexer Um pouco no ângulo Ó Tem o M-Drift Analyzer Então o que que é isso? Isso aqui é pra ser usado Em pista E ele Digamos É um modo Drift Que ajuda O controle de tração A deixar o carro Mais otimizado Pra fazer Drift Então É incrível Mais um item legal Eu consigo também alterar Entre as velocidades Do câmbio aqui São três níveis Apertando pra cima E pra baixo Aqui Freio de mão eletrônico Todo o câmbio aqui Então eu consigo também Alterar as trocas de marcha Que pra frente Ele diminui Então tu tá freio Bate pra frente Vai reduzir marcha E pra trás Conforme tá acelerando Vai subindo marcha Eu já tinha falado O M3 Competition Aqui todos os controles Do iDrive Tá Então tem questão de mídia Comunicação Navegação Aqui em car Tem algumas opções Bem legais Como por exemplo As informações de condução Os dados do trajeto Né De consumo Aqui pro lado Display esportivos Então ele vai Aparecer pressão de turbina Temperatura de água Temperatura de óleo Potência Torque instantâneo Eu também vou mostrar O ronco desse carro Pra vocês Que eu consigo Ativar e desativar Aqui as válvulas de escape Tem até o fluxo de energia Olha só que interessante Ele vai dar toda A tração do carro Em tempo real Menino M Então eu configuro O botão M1 E o M2 Por exemplo Eu quero deixar o M1 Mais confortável Mas com o motor esportivo Consigo deixar configurado O M2 com o motor mais manso Mas com a suspensão Mais rígida Então é possível Consigo mexer aqui também No Headup Display Aqui na gravação Ficou um pouco complicado De mostrar E olha esse M Drift Analyzer Então ele dá Tipo uma pontuação Melhor drift Consigo ativar Então pra ativar Eu tenho que desabilitar O controle de tração É bem bacana Olha só Ele até pisca ali Quando eu ativo M Traction Control Então eu consigo Deixar mais e menos Ele vai auxiliar aí Nos drifts Sessão de drift Olha só Subviragem A performance A distância total Do drift Marca tudo Isso é muito incrível E aqui eu inicio A sessão do drift Isso é incrível Voltando aqui em veículo Tem o estado dos veículos Algumas configurações Como por exemplo As configurações gerais J-Drive Som, hora Unidades Iluminação exterior Então tem a luz Circulação diurna Que é pra deixar A lanterna ligada de dia Quando tu trancar E destrancar o carro As luzes ficarem ligadas Aqui a assistência Do condutor Então tem alerta De colisão frontal Lateral Saída de faixa É um carro Bem completo Toda a tecnologia Muito bacana Aqui em iluminação interior Eu consigo alterar Entre as cores Aqui tá um roxo Mas por exemplo Eu consigo deixar azul Ou alguma dessas outras cores Que fica bem bacana Aumentar o brilho E diminuir Esse azul fica bem legal Dá um contraste Com o vermelho Eu gosto bastante Ou também do roxo Que tava o lilás Olha só Esse lilás Fica bem legal também Voltando Tem o conforto Dos bancos Conforto De climatização E atribuição Das chaves Então Um carro repleto De tecnologia E aqui pro lado Tem os outros menus De dados do motor Também tem Controle de pressão Dos pneus Então Um carro Super completo Pessoal Esse foi o vídeo Então Da BMW M3 Competition 2022 É um carro aí Que eu tinha Muita curiosidade De conhecer pessoalmente Eu já tinha visto Outras vezes Mas não tinha gravado Nenhum vídeo Então Ficou aí o registro A gente tá com Uma meta de 10 mil inscritos Então não deixe de se inscrever Comentem também O que vocês acharam Dessa configuração Vermelho Toronto Com o interior Silverstone Eu achei incrível Pra mim Esses carros aqui Tem que ter Uma cor diferenciada E também Quem quiser Tá procurando Uma estética automotiva O Diego Lossica Aqui em Passo Fundo É bem completo Esse carro aí Também vai estar Anunciado em breve Em WebMotors Aqui na Boscato Studio Então fica ligado E até mais E até mais